Pessoal, vamos filmar uma casa de madeira histórica aqui no norte do Paraná, cheia de gatos, a seguir as imagens. Olhem só, encontrei uma casa histórica, cheia de gatos. Gatos por todo lado. 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 Casa de madeira histórica aqui no norte do Paraná. Os únicos moradores são dois gatos. Água podre. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal.